O poder da chave foi dado a Pedro, especialmente Jesus confiou a Pedro em uma autoridade específica. Eu te darei a chave do reino do céu. Que ligar na terra será ligado no céu. Que dele ligar na terra será desligado no céu. O poder da chave designou a autoridade para governar a casa de Deus, que é a igreja. Jesus, o bom pastor, confirmou esse cargo depois da sua ressurreição. Apacenta as minhas ovelhas. O poder de ligar e de ligar significa autoridade para absorver os pecados pronunciais e os doutrinais e tomar decisões disciplinárias na igreja. Jesus confiou a sua autoridade e a igreja pelo ministério dos apóstolos, particularmente de Pedro, o qual confiou explicitamente a chave do reino. O poder da chave também é dado aos demais apóstolos. O encontro com Jesus transforma o homem para ele para uma importante missão salvífica, que certamente passará pela cruz antes de atingir seus objetivos de plenitude. Pedro e os demais apóstolos, apesar de sua fraqueza, foram chamados, escolhidos, preparados e enviados com a mesma missão. E o mesmo poder de Jesus, quem o envia como ovelha no meio de lobos. De fato, Pedro estava precisamente pelo fato de procurar Jesus Cristo. Era o desagreiro, percebendo que isso é agradável. Deus procurou uma forma de eliminar todos os seguidores de Jesus. É difícil aceitar uma expressão religiosa que se alega com a morte de inocentes. Simplesmente não praticar fé do mesmo jeito. Matar os seguidores de Jesus é agradável aos judeus. Infelizmente, essa mentalidade perdura até hoje. Do outro lado está São Paulo, qual se torna o seguidor de Cristo. Foi seu perseguidor para ele. Perseguir Cristo era uma forma de zelo. Depois de um verdadeiro encontro com Jesus Cristo, Saulo tornou-se um modelo de cipa apaixonado. Alguém que já não sabia mais ver esse sinal de Cristo. Com Cristo, por Cristo e para Cristo. Todo o seu ser tornou-se um campo de combate por causa de Jesus morto e ressuscitado. No final ele pôde afirmar, combati o bom compadre. Completei a corrida, guardei a fé.